Fala aí pessoal, começando mais um vídeo pra vocês e rapaziada, vamos tá falando do novo evento que chegou, na verdade esse evento chegou ontem, tá? E eu nem ia trazer esse vídeo, mas o pessoal ficou comentando aqui, ficou com dúvidas aqui nesse evento. Quando chegou aqui eu achei bem simples, não vou nem trazer, mas o pessoal comentou, tá com dúvida, então eu venho aqui pra trazer esse vídeo, tá? Que é o evento aqui do Crash, mano, do Crash Bandicoot, bem legal esse pingente aqui, mano. É, parece uma collab aí, uma parceria que eles fizeram com o Crash, tá? Vai dar também aqui o Kaling Card, vai dar este adesivo também e vai dar aqui ó, além dos fragmentos, tá? Vai dar cartão aqui pra você upar, pra você pegar a caixa lá, mano. O que eu achei, mano, bem que eles poderiam trazer, sei lá, mano, um skin do Crash, ia ser muito top, tá? Muito legal, pra quem não sabe o Crash é um jogo, tá? Um joguinho aí pra quem é da antiga, conhece, inclusive deixa nos comentários se você já jogou o Crash, que é muito da hora, tá? Então, o seguinte ó, as três primeiras missões no Bera Royale e as três últimas no MJ, tá? Então vamos tá falando cada uma aqui, vou tá explicando pra vocês dentro do jogo. Então bora lá, o seguinte, primeira missão aqui tá dizendo o seguinte, pouse na zona de pilhagem de alto escalão duas vezes em partidas do BR. Bom, são essas áreas que vão estar em escrito laranjado, tá vendo aqui ó, sanatório, represa, tá vendo? As que estão em escrita laranjada, que são as melhores áreas pra você tá luteando aqui ó, vou tá caindo? Só vale quando você cai do avião, tá rapaziada? Então aqui ó, vai procurar essas áreas em escrita laranjada, que são as melhores áreas pra você lutear. Aqui você vai encontrar os melhores itens aí, tá? Do mapa nessas áreas laranjadas. Só que tem que prestar um pouco de atenção aí, porque é o seguinte, essas áreas caem muito o play. Então a trocação aqui pode ser insana. Então você toma cuidado quando tiver caindo nessas áreas aí pra você que, atualmente pra você que é novo, tá começando no COD agora, tem que ficar ligeiro aí, porque às vezes você já cai aqui e já tem trocação insana. Outra coisa também que eu não falei é o seguinte, pra fazer essas missões eu gosto sempre de jogar solo, tá? Jogar aqui ó solo versus solo. A não ser que você tenha um squad aí fechado, se você não tiver joga solo mesmo, tá? Bom, e pra você fazer essa missão aqui, usar chip de classe bombado é o seguinte, antes da partida você precisa selecionar que vai tá no furtivo, tá vendo aqui ó, furtivo vai tá aqui ó, bombado. É só você selecionar essa habilidade. E aqui ó, dentro do jogo né, você escolheu lá a sua classe bombado dentro do jogo. Tá vendo aqui ó, que ela já carregou pra mim. Opa, tem um bot, parece que é bot. Vou matar aí. Opa, parece que é play, hein. Aqui ó, deixa eu só desviar aqui que essa torreta tá, essa torreta mano, ela tá muito roubada. Então é o seguinte, deixa eu sair aqui, porque, só pra explicar pra vocês. É, é, fazer exatamente o que eu fiz aqui, tá ligado? Esperar a classe é, carregar, recarregar, assim que ela recarregar, só você utilizar mano. Não tem mistério, não precisa atualizar ela lá no terminal, tá? Logo que você entrou aqui ó, puxou uma vez, usou, usou duas vezes, já era, já vai completar pra essa missão, beleza? Não tem muito mistério nessa missão. E lembrando, é sempre bom falar, porque tem muita gente nova chegando né, todo dia chega gente nova aí, apesar do jogo não ser tão novo. Essas missões sazonais, você faz uma por partida, tá? Não adianta você querer fazer todas aqui uma partida só, porque só vai contabilizar uma, beleza? E agora pra você fazer a próxima missão aqui ó, que é o seguinte, ganha medalha maratona uma vez em partidas do BR. Você vai tá percorrendo aqui ó, mil quilômetros. Por exemplo, tem que ser a pé viu rapaziada? Eu vou marcar aqui no mapa, vou marcar aqui, deixa eu ver aqui ó. Vai um pouco mais só pra garantir, 1103, marquei ali né, só pra gente ter o nosso parâmetro. O que que você vai fazer? Vai andar mano, você vai correr aí ó, você vai correr até o outro ponto, que aí você vai ter certeza que você percorreu os mil quilômetros. Essa daqui, você andando aí mano, você fazendo uma partida completa, provavelmente você vai completar aqui essa medalha, porque a gente anda muito né, durante o mapa aqui, pelo mapa a gente corre, a gente anda. Então provavelmente se você fizer uma partida inteira, você já vai conseguir essa medalha. Fugindo de safe, enfim, vai tá contabilizando aí, o quanto você correr na partida vai tá sempre contabilizando. Então, independente de qualquer coisa, você vai conseguir fazer aqui ó, fácil essa medalha maratona. É só correr, é só correr, correu mil quilômetros, já conseguiu completar essa missão. Beleza, falamos aqui das três primeiras missões no Battle Royale, vamos tá falando agora do MJ tá? A primeira missão aqui, na verdade né, do MJ né, na verdade, a quarta missão aqui, tá pedindo pra você eliminar 15 inimigos com fuzil de assalto equipado com adesivo Crash Bandicoot. É exatamente esse adesivo da missão anterior, tá? Você vai lá ó, você já vai ter desbloqueado ele, tá? Você vem aqui ó, na sua arma tá? É, na verdade é no MJ, deixa eu voltar aqui pra gente ficar certinho. MJ, armamento, você vem aqui ó, deixa eu pegar aqui ó, ela já tá até equipada na minha FAA aqui, quer ver ó? A minha FAA, quer ver? Tá aqui ó, é, vem aqui, armamento tá? Armeiro, você vai clicar em personalizar aqui ó, lá em personalizar, tá vendo aqui adesivo? Vai tá aqui ó, o adesivo, eu tô até na frente aqui, deixa eu, deixa eu sair da frente aqui ó, tá vendo aqui embaixo? Aqui ó, é o adesivo do Crash Bandicoot, tá? É exatamente o adesivo que você pegou na missão anterior. Só isso, tá? Equipou aqui, você precisa fazer 15 eliminações, deixa eu conferir aqui, se são 15 mesmo. É, cadê? Pera aí, é esse aqui ó, é exatamente 15 eliminações com o fuzil de assalto, qualquer um tá? Eu fiz na FAA, mas pode ser qualquer um, com aquele adesivo lá, já era, já vai concluir a missão e você vai ganhar esse pingente aqui pra você cumprir a próxima missão, tá? Que é o seguinte, mate 10 inimigos com a SMT, agora já mudou, a SMT equipada com o pingente do Crash Bandicoot em partidas do MJ, que é este camarada aqui. Mano, quando eu desbloqueei, eu fiquei um tempão, um mó tempão pra achar esse pingente, porque se liga só, é, aqui ó, se liga só a quantidade, mesma coisa, personalizar, é, cadê o pingente? Tá logo aqui do lado, tá vendo aqui ó, pingente, tá? Vou até subir aqui ó, e mano, olha a quantidade, mano, é muito pingente, é muito pingente, eu custei achar, ele vai tá nos roxos, tá no roxinho, lá na, você vai, você vai ter que procurar, mano, vai ter que procurar, aí você vai equipar ele aqui, beleza? Equipou ele, deixa eu voltar aqui, equipou ele, fez 10 eliminações, é, fez 10 eliminações, matou 10 inimigos, já completou, tá? Quer ver ó, vamos voltar aqui ó, 10 inimigos com a SMT, pode ser qualquer SMT, tá rapaziada? E a última aqui, você precisa ganhar uma partida do Battle Royale, vença uma partida do BR, não tem como, você tem que ganhar. E recomendo pra você, e se você não joga BR, mano, fazer aquela tática de, chegou no início da partida, pegou um helicóptero, você já vai procurar seu loot, vai pegar um loot bacana, um loot legal, você vai ficar sobrevoando com o helicóptero, tá? Você pode ir pras bordas da safe, ou você pega o jato, e vai camperando, vai camperando, deixa o pessoal se matar, até você conseguir ficar até o final, daí você vai ter muita chance de ganhar a partida, daí não tem mistério, você precisa realmente ganhar. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, não se esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal, se não for inscrito, até o próximo vídeo, valeu, fui!